Confusões de amor recente. Capítulo de hoje, enlouquecendo a professoria. Eu já estava cansado de zoar a aula, jogar bolinha de papel, estrondar as meninas, escrever palavrão no quadro, colar chiclete na cadeira da professora, mas a mestra nem me notava. Aí eu resolvi dar um banho de loja, pentear o cabelo e prestar maior atenção na aula. Qual de vocês vai até o quadro negro resolver essa equação para a professoria? Eu vou, professora. Esse quadro é pequeno demais para essa equação. Que tal a gente resolver isso num lugar mais aconchegante? Eu vou botar uma roupinha assim mais... mais confortável. Quando ela foi ao banheiro, acabar de se arrumar, senti que ia me dar bem, brother. Foi tudo muito rápido, mas que loucura. Botei tachinha na cama da professora, pichei todas as paredes do quarto e até soltei um sapo no travesseiro dela. Sim, mano. Aí, o broto ficou caidinho em forminha. Demorou. Uhul!